Segundo o projeto, a via vai desafogar o trânsito em avenidas movimentadas, como a Barão de Gurgueia, dando acesso a lugares como Porto Alegre, Vamos Ver o Sol e bairros da região. A licitação está marcada para acontecer no dia 9 de março e logo em seguida, em maio, iniciam-se as obras. Vai ser uma via marginal ao Rio Puti, interligando o prolongamento da Marechal a partir da curva do Cefap, cruzando a ponte Alferraz, a nova ponte Rio Martim, encaixando na avenida Celso Pinheiro. A primeira etapa que está sendo listada agora, 9 de março. E a segunda etapa seria da Celso Pinheiro até chegar no Vamos Ver o Sol, no Polo Empresarial Sul, e encaixando na BR-316. Outra vantagem apontada pelo superintendente da SDU Sul, com a construção da marginal, é o fim do problema de trânsito na avenida Celso Pinheiro. Ele afirma que mesmo longa, a primeira etapa pode ser concluída em um ano, e passando por ruas e avenidas movimentadas, a obra não vai trazer grandes transtornos à população, já que segue, na maior parte, pela beira Rio. Os transtornos da obra devem ocorrer na região mais central da cidade, aqui na curva do Cefap, tem transtorno. Quando chegar a época de fazer a adequação da higiene no cunha, vai ter um pouco de transtorno. Mas como a obra marginal é Rio Puti, é uma obra que é praticamente fora da cidade, magia o rio, não vai ter muito transtorno para a população.